Fala galera, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês mostrando como que você distingue se a sua Repsol é de verdade ou se ela não é uma Repsol de verdade, como é que faz? Eu sei que tem muita gente que quer saber, eu mesmo quando queria saber sobre esse assunto de ficar entrando na internet, de ficar pesquisando e... Nossa, eu sento em um site, em outro site, até que eu acho que eu consegui finalizar o meu estudo, vamos dizer assim, e chegar à conclusão de como que você vê se realmente ela é uma Repsol ou não é uma Repsol, tá? Então vamos fazer assim, vou levar a câmera ali e vou mostrar pra vocês os detalhes, tem um, dois, três, quatro jeitos de você saber, cinco jeitos de você saber na verdade, Mas, sem você ir muito, fazer muita pesquisa, tem alguns jeitos fáceis de saber, então vamos lá O primeiro jeito de você saber se ela é uma Repsol de verdade é pelo frame da moto, tá? Pelo quadro da moto A 2005 vai ser a única Repsol que vai ter o quadro preto, tá bom? A única Repsol de quadro preto é a 2005 Pelo menos, todas que vêm para os Estados Unidos é assim, no Brasil eu acredito que seja igual Duvido que a Honda vai fazer algo diferente só porque a moto está indo para o Brasil Então, primeira coisa, 2007, 2009, 2011, todas acima de 2005, começando em 2007, o quadro é prata, tá? O quadro é assim, preto, tá? Essa é a primeira, vai ser a sua primeira dica sobre a moto Segunda dica da moto, se você quer saber se ela é realmente uma Repsol ou não As pinças não são pretas, tá? A pinça é dourada, é essa cor aqui Você pode perceber que em qualquer outro ano elas são pretas Ou até no ano 2007, sendo uma branca, preta, azul ou o que seja a cor, elas não são dessa cor aqui As duas pinças, as três pinças no caso, tem que ser douradas, tá? Vamos lá, número 3, e eu acho que é uma das mais importantes Você vem aqui do lado da moto e você olha aqui, ó Os últimos quatro números do chassi da moto tem que terminar em menos de 1500, tá? A minha é 1400, ou seja, se ela for 1501, ela não vai ser uma Repsol e ela não vai ter esse quadro dessa cor, tá? Esse aqui é o jeito mais fácil de você ver Eu, quando eu olhei essa moto aqui, vi as pinças douradas Menos de 1500 aqui no número E isso aqui eu falei, com certeza ela é, tá? Fácil de ver Outro jeito que você pode ver, é você vai na Honda E você manda os caras botar esse número inteiro aí No computador E eles vão baixar pra você e vão falar Essa realmente é uma Repsol E o último jeito de ver Eu tô sem a chave Aqui debaixo do banco Se você abrir esse banco daqui Vão ter duas séries de número aqui É o número da cor da sua carenagem, tá? É o número da cor da carenagem Ela vai ter que bater com essa carenagem aí Que vai ser esse azul Isso aqui não é preto Ou é preto com azul Deixa eu tentar fazer aqui pra vocês poderem ver Não sei se vai pegar Mas podem ver que tem um purpurinado azul nela Deixa eu ver se aqui pega melhor Tem um purpurinado azul, tá? Tem um tom de azul Nessa... Nesse preto Porque não adianta você ir lá e falar Ah não, você pega aqui assim Você pinta de preto E você pinta isso aqui Primeiro que isso aqui, ó Isso aqui é adesivo A carenagem inteira é dessa cor aqui Eu não sei se tá muito sol pra vocês poderem ver Tô tentando chegar bem de perto Vou pegar um lugar aqui Que dê pra ver Eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas se vocês conseguirem ver Vocês vão ver que isso daqui Não é... Não é preto, tá? Ele tem um purpurinado azul nela De qualquer maneira É assim que você vê Se a Repsol é de verdade ou não Vamos lá Chassi prata Pinças douradas Número de série Menos de 1500 Você pode ligar e pegar esse número do quadro Mandar pra Honda E olhar debaixo do banco ali Ver se vai ser Se batem as cores com os números, tá? Então galera Simples, simples, simples É assim Então se você tem uma que é 2007 E não tem isso Sinto muito lhe dizer Ela não é de verdade Você pode chorar o quanto você quiser Ela não vai ser de verdade Não adianta pintar Pintar roda Botar adesivinho Ela não vai ser de verdade Mas Tudo bem Por quê? Na performance Elas são as mesmas coisas Elas não tem nada de diferente Uma da outra É só realmente o chassi É uma edição limitada O que você vai conseguir Com isso Seria Um dinheiro a mais Talvez se alguém quiser pagar um pouco a mais Na sua moto Que com certeza ela vale um pouco mais Do que uma outra Mas fora isso De performance mesmo Elas são iguais Elas não tem nenhuma diferença Então fica assim galera Pra não ficar enchendo vídeo aqui De encheção de linguiça Agora vocês sabem E é isso aí Qualquer coisa Manda mensagem aí Escreve no canal Vou começar a fazer mais vídeos agora também Eu sei que o canal tá pequenininho ainda E é isso aí Eu tenho outro canal Que é só de armas Se se interessarem Chama Papo de Armas Beleza? Então valeu Fica assim Aquele abraço